Oi! Seja mais uma vez bem-vindo a este vídeo chato, esse vídeo enjoado de Wender Silva. Hoje eu quero falar pra você aqui sobre esse cara, esse cara. Leia esse nome em chinês, em japonês, em língua mineira. É, linguagem de Minas, olha lá. Qual o nome que tá aí? Ai, deixa eu tentar ler esse nome. Tissutomo Shimomura, com John Markoff, contra-ataque. A história da captura do pirata cibernético mais procurado dos Estados Unidos. Quem é o cibernético mais procurado dos Estados Unidos, o xaropão? Fala pra nós aí quem é o cara, xaropão. Então, esse Tissutomo Shimomura, ele era um cara, um hacker, mas ele era o hacker do bem. Porque existe o hacker do mal e o hacker do bem. Existe o Batman... Não, 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 não. É, Batman e Coringa. Então, o que que aconteceu com esse camarada aqui, o Tissutomo Shimomura? O Tissutomo Shimomura? Tissutomo Shimomura? Tissutomo Shimomura? O que que aconteceu? Esse camarada, ele era um construtor de software. Mas o que que é software? Caramba, você só fala a palavra difícil, pá! É software. É o sistema operacional que roda no seu celular. Se o seu celular é Android, então o software é Android. Se o seu celular é um iPhone, então o software é um iOS. E daí por diante, se é um computador, normalmente, 90% dos computadores rodam Windows. Então, isso é software. O que que é hardware? Hardware é a máquina em si. A máquina que você segura, o celular que está na sua mão, esse computador que está na sua frente. E aonde você estiver assistindo esse vídeo, é um hardware. Certinho? Beleza. Então tá, esse camarada aqui, o Tissutomo Shimomura, Tissutomo Shimomura, Tissutomo Shimomura. Esse camarada aqui, ele era um hacker do bem. Ele era o cara que construía software para grandes empresas. Mas quando foi um belo dia, esse cara estava saindo de casa. Quando ele saiu de casa, ele olhou para a tela dos seus notebooks, dos seus computadores, e ele percebeu que tinha alguma coisa errada com os seus computadores. Aí, quando ele vai lá, ele percebeu uma merda. Meu Deus do céu! Tudo que tinha no computador do cara foi hackeado, foi copiado. Alguém entrou no computador dele e copiou todos os arquivos. E aí, o que que esse cara fez? Nossa, e agora o que que eu vou fazer? Aí, meu amigo, começa uma longa, longa história. Ou ainda, me fala uma coisa. Por que que você gosta de ficar mostrando suas mãos aí na tela, na frente do livro? Caramba, a gente tá querendo ler a história e você fica aí, abrindo, folheia pra lá, folheia pra lá. Você é algum tipo de modelo de mão? Não, porque a minha mão é muito feia. Olha o tamanho dessas mãos horrorosas. Olha que mão horrorosa. Ai, meu Deus do céu. O cara não faz nem cutícula e quer ficar mostrando no vídeo. Que horror! Mas eu não sou modelo de mão. Eu não sou o pai do Cris. Lembra daquele episódio, todos odeiam o Cris? Onde o pai do Cris, ele fez um comercialzinho de modelo de mão. Eu não tenho modelo de mão. Minha mão é um modelo. Modelo de... Não vou falar, não. Aí, o que que acontece? Esse cara aqui, você tem que ler essa história, porque essa história é fenomenal. É fantástica. Fantástica. Esse cabeludinho aí, ó. E esse outro de óculos aí, ó. John Markoff. John Markoff. Markoff. Markoff, é. O de óculos aqui é o Markoff. E o... Camilundinho, xuxu, xuxu, xumamura. Xumamura. Beleza. Aí, o que que esse cara fez? Ele percebeu que o computador dele havia sido hackeado. Havia perdido todos os arquivos, todos os softwares de grandes empresas que estavam no computador dele, que ele havia criado. Então, começou uma perseguição. Ele queria saber quem havia hackeado, porque, como, o computador dele. Pessoal, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Você que tá assistindo esse vídeo e tem a mania de dizer que seu computador foi hackeado, seu celular foi hackeado, não sei o que que foi hackeado. Presta atenção numa coisa, quando se trata de hackear, os hackers, eles não estão preocupados com computadores domésticos, computador da sua casa, da sua sala, do seu quarto, ah, meu computador foi hackeado, e agora? Não foi hackeado, pessoal, hacker, eles andam atrás de computadores que guardam grandes informações, hacker não está atrás de computador que está cheio de fotinha de cozinha, fotinha de prato de comida, fotinha daqui, fotinha dali, fotos que já existem no Facebook, porque hoje em dia todo mundo coloca tudo no Facebook, então pra que um hacker quer entrar no seu computador, caramba? E um hacker, quando ele quer fazer uma invasão, ele já tem o alvo certo, ele não vai invadir o computador do Pedrinho, do Joãozinho, da Joaquina, não, gente, ele não vai fazer uma merda dessa, Ah, mas o meu computador foi apagado, esse é algum tipo de vírus que você andou assistindo site pornô, abaixou um vídeo, abaixou uma foto, e alguma merda aí aconteceu, e você está pôndo a culpa no hacker, hacker, eles não fazem esse tipo de coisa, eles não ficam invadindo computadorzinho de casa, da cozinha, computadorzinho assim, não, eles entram em computadores de grandes corporações, eles já fazem assim, bom, eu vou hackear essa noite, eles ficam mais ou menos assim, eu vou hackear, deixa eu ver que empresa que eu vou hackear, quer saber de uma coisa, eu vou hackear o Detran, porque eu quero arrancar todas, eu quero arrancar todas as pontuações das carteiras dos paulistas, é isso que um hacker do mal faz, e o hacker do bem é o defensor dos sistemas que essas organizações têm, então tem o hacker do bem e o hacker do mal, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo aí, mas é pra você entender um pouco do que que se trata, aí o cara começa a ir lá no WhatsApp, tá mexendo, mexendo, depois que ele mandou uma mensagem de um outro celular, pessoal, meu celular foi hackeado, para com isso gente, se o celular não foi hackeado, se é vídeo pornô, que você anda baixando, e aí vem vírus, aí vem uma merda, vem uma cambada de coisa, que ferra a memória do seu celular, ferra a memória do seu computador, ferra o HD, o disco rígido, seja lá como você quiser, e aí você põe a culpa no hacker, mas na verdade, hacker está atrás de coisas grandes, que foi o caso desse cara aqui, esse cara aqui, ele era um construtor, ele construía software, 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 mas e aí Wender, pra que que o outro cara entrou aí e foi hackear o computador desse cara pra pegar, aí o que que acontece, esse cara aqui, ele criava, ele cria software pra Microsoft, pro Google, pra Apple, e para um monte de coisa, ele criou, possivelmente, ele criou o software do celular que você está usando, e aí o que que acontece, o hacker do mal, ele tenta invadir os computadores das pessoas grandes, de grandes empresas e corporações, para roubar esse tipo de informações e vender no mercado negro, é pra isso que existe o hacker do mal, ele entra, invade os sistemas e rouba todas as informações muito, mas muito valiosa, pra vender no mercado negro, e o mercado negro vai e coloca no mercado branco, que é mais ou menos o que? O celular Xing Ling, o celular Xing Ling, ele tem o mesmo sistema operacional de um celular, de um celular original, sabe por quê? É porque alguém invadiu o sistema da Apple, invadiu o sistema do Google, invadiu alguns outros sistemas, e roubou o software, e aí ele sai espalhando, construindo celulares, espalhando pro mundo afora, então por isso que você encontra no chinês aí, celular, baratinho, com o mesmo software, você compra um iPhone paralelo, ele tem o mesmo iOS, de um iPhone original, ele só não é cadastrado dentro da Apple, mas ele faz as mesmas funções, por quê? Porque esse software, ele foi roubado, possivelmente, uns caras igual esses aqui, os computadores, os servidores deles, são invadidos por outro tipo de hacker, e aí rouba essa informação e vai vendendo no mercado negro, então pessoal, tira da cabeça que um hacker vai entrar no seu computador, pra ver fotinha de mulher pelada no seu computador, é óbvio que não gente, a internet tá cheio disso, poxa, pra que o cara quer entrar no seu computador, aonde você tá devendo até a alma, você tá devendo as 24 prestações do computador que você comprou, do celular que você comprou, e você tá achando que o cara vai entrar lá pra ver o quê? Procurar o quê? Um hacker, ele já sabe aonde ele vai, ele já sabe do caminho que tem que fazer, gente, então como eu falei, o vídeo ia ficar grande, se eu for falar mais coisa aqui sobre ataque cibernético, e daí por diante, mais sobre esse livro aqui, nossa, é muito longo, então faz o seguinte, vai num cebo, procura esse livro em algum lugar, numa cebozaria, hehehe, numa cebosa, cebozaria, vai num cebo aí, procura esse livro aqui, ó, tá bom? Contra-ataque, e você lê a história desse cara, esse cara pegou esse hacker, é o que eu tô dizendo, se eu for contar a história aqui, vocês vão ficar louco, mas esse cara conseguiu pegar esse hacker, e esse hacker teve que devolver o software, teve que devolver tudo, e ele foi preso pelo FBI, depois ele transformou-se num professor, ele transformou-se, ele saiu de criminoso para o mocinho, ele transformou-se num professor de agentes do FBI, para ensinar o FBI a como pegar outros hackers do mal, e tan-tan-tan. Bom, esse vídeo termina por aqui, um abraço, se inscreva no canal, e tchau! E aí E aí Tchau.